Jornal agora é sério, corre com nós, eu corre de nós. Dá um gás, Campo da Palmeira. Além dos vestiários aqui, né, do banheiro do campo, que é todo abandonado e tem atos de vandalismo, o que você percebe aqui nesse campo é que o campo tá abandonado, né. Esse campo, e aí? Esse campo não existe pra divisão de esporte. Olha a situação do campo, é lixo espalhado pra todo lado, o mato cobrindo a pracinha e os brinquedos aqui, uma mistura de lixo e abandono da Academia ao Ar Livre. E aí? E olha o campo, olha a situação do campo da Palmeira. Totalmente abandonado. O mato já cobriu aqui, olha a situação. A divisão de esporte se preocupando com o campo do centro e do distrito dos Barnabés e aqui. Por que que não tira as traves aqui também e passa a máquina aqui? Por que que só o centro merece uma atenção? Olha a situação. Telas jogadas aqui, ó. As telas já foram cobertas pelo mato aqui. Uma tela que poderia ser aproveitada aí, ó. Tá coberta pelo mato. Olha a sujeira. Aqui tá o campo. Campo da Palmeira totalmente abandonado. Olha isso. O jornal agora é sério, corre com nós, corre de nós. Estamos aqui com o senhor Narciso, do bairro da Palmeira. O senhor Narciso tava aqui prozeando comigo e a gente falando aqui. Ele que já viu esse campo aqui, ó, lotado. É o ponto de encontro do bairro aqui, todo domingo, com as festas, com o futebol aqui. E hoje ele vê essa situação. O mato tomando conta desse campo. O vestiário tudo detonado. Banheiro. Já ofereci, já trouvi a máquina. Ia comprar gasolina pra roçar. E a prefeitura não aceitou que não pode fazer serviço. O senhor que mora aqui tem um comércio aqui em frente. O senhor já se prontificou. Isso. Em arrumar o campo, o senhor mesmo... Isso. Porque aqui é o ponto de encontro de domingo, da molecada, do povo. É o ponto de renda, que tem no joguinho. Sim. E a prefeitura falou o que pro senhor? Que não podia, porque faz parte da prefeitura. Que faz parte da prefeitura. Quer dizer, não deixaram o senhor zelar o campo. E também eles não zelaram o campo, virou esse matagal aí. E o lixo que tá. Olha o lixo que tá. Tudo espalhado, o lixo e o mato tomando conta já do campo, né? Com certeza. Daqui a pouco não dá mais pra consertar, né? Não tem mais conserto. Você vê, o portão ali. A prefeitura veio, se laçou, toma lá do ronda livre. Levantaram as grades. Detonou tudo ali, né? Tudo, entendeu? Aqui a máquina tem que passar nesse campo, né? Tem que dar uma limpada nele, né? O mato tá muito alto, né? A gente mesmo, eu e a amiga aqui, a Neide aqui, ó. E o outro barzinho aqui. Nós dá gasolina, nós tem máquina, nós mesmo roça. Entendeu? O senhor acha que a prefeitura tem que tomar providência aqui, senhor Narciso? Tem que tomar providência. Só que a gente não pode fazer, porque se nós fizer, daí a pouco chega o fiscal. Certo. A prefeitura tem que tomar providência aqui, passar a máquina nesse campo. Com certeza, nós pagamos imposto, nós pagamos todos aqui. Certo, porque tá abandonado. Tá abandonado. A divisão de esportes esqueceu esse campo. Esqueceu, tá esquecido. Tranquilo, então. O único negócio que tem aqui, o vandalismo quebrou a porta. É, já tá tudo abandonado aí, ó. A gente tava filmando aí. Tranquilo, então, senhor Narciso. Tá dado o recado. Até nós, entendeu? Valeu, filho, um abraço. Tchau, tchau, tchau.